Oi, crianças! Boa tarde, tudo bem? Estamos ainda no mês de junho de festa junina. Semana passada foi a nossa festa junina online, que foi muito legal, eu curti muito. Sei que vocês curtiram também. E lá na festa junina eu tinha de decoração meus balõezinhos, olha só que lindo. Eu tenho esse, tenho o verde, olha o verdinho, tá vendo que legal? Fiz o rosa, tá vendo? E ele pode decorar nossa festa e serve pra brincar. Minhas filhas brincaram muito com esse balãozinho aqui, ele é muito legal. Ou a gente pode abrir assim, ou assoprando, olha. E o balãozinho fica formado. Então o que a Tia Edna vai fazer hoje? A gente vai ensinar vocês a fazer este balãozinho, olha que legal, que lindo. Vamos acompanhar a Tia Edna? Pra isso a gente precisa de uma folha. Uma folha, pode ser uma folha sulfite, tá vendo? A Tia Edna vai fazer com uma folha colorida pra ficar bem bonito, tá bom? Então deixa eu escolher uma cor aqui, eu acho que vou fazer o amarelo, que não tem nenhum amarelo pronto. Então vamos fazer um amarelo. Olha que bonita essa cor. Vamos acompanhar com a Tia Edna. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um quadrado. Então acompanha com a Tia Edna. O que a gente faz pra fazer um quadrado? A gente pega essa ponta e dobra ela até aqui. Assim, ó. Acompanha. Então iremos pegar essa ponta, aqui, ó. Juntar aqui, fazer as pontinhas certinho, ó. Tá vendo? Fez aqui, ó. Certinho aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Aí a gente marca bem o vinco, tá vendo? E a gente vai tirar o excesso. Igual um sapinho que a gente tirava o excesso, lembra? E aí vocês tiram com a tesoura, tá bom? Esse excesso aqui, ó. Ó. Então eu dobro assim, pra tirar o excesso, ok? Então tirando o excesso. Ficou assim. E aí o que que eu vou fazer? Vou abrir e dobrar pro outro lado, pra formar um X. Então vamos dobrar pro outro lado. Ó. Então aqui. Marca bem o vinco, ó. Abriu, tá vendo? Tá vendo aqui? O que que a gente faz? Não tá assim? Então eu vou dobrar, mas eu dobro ao contrário, porque na hora de dobrar fica mais fácil. Então eu vou dobrar ao meio aqui, assim, ó. Ó. Vou dobrar ao meio. Vamos lá. Dobramos ao meio, certo? Ó. Então o que que eu vou fazer agora? Não dobrei o meio? Então, a própria folha, porque eu dobrei pro outro lado, ele vai me ajudar a dobrar assim, ó. Certo? Então eu pego a folha, coloco os dois pra dentro e esse pra fora. Ok? Então ó, ficou assim. Certo? Eu vou pegar essa ponta e vou dobrar ela rente aqui ao meio. Mas antes eu marco o vinco também. Então eu faço assim, ó. Pra marcar o vinco. Marca bem. Marquei o vinco, ó. Ó. Aí volto, ficou marcado, tá vendo? E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou dobrar, ó. E volto, ficou marcado. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa pontinha e dobrar assim, ó. Certo? Então vamos lá, ó. Ok? Mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Olha como ficou. E aí eu vou virar e fazer o mesmo deste lado, tá bom? Então vamos lá, ó. E aí, o outro lado também, assim. Olha que legal. E ele ficou assim, certo? Aqui no meio, olha como que ficou. Tá vendo aqui? Então o que que eu vou fazer? Vou pegar essa abinha aqui e vou dobrar aqui, ó. Assim, ó. Deixando o meio livre, ó. Bem retinho, certo? Ó. Ó. O mesmo, a mesma coisa do outro lado. Então, vou dobrar aqui. Viro e faço o mesmo do outro lado, ó. Olha lá. E aqui também. Certo? Olha como que ficou. E aí eu volto, deixo ele dobradinho assim, certo? Essas pontinhas aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar e encaixar aqui. Então, vou pegar uma pontinha, dobro. Ó. Passando um pouco do meio. Passando um pouco do meio. E encaixo aqui. Ó. Certo? O mesmo do outro lado. Então, eu vejo mais ou menos a medida, dobro e dobro e encaixo nessa falinha aqui do meio que ficou. Olha. Viro e faço a mesma coisa do outro lado. Dobro. E encaixo aqui. E o outro lado também. Dobro. E encaixo aqui. Está pronto o meu balão. O que que falta? Fazer ele subir. Então, eu posso... Soprar. Olha o balão. Ficou lindo? Gostaram? E aí, eu tenho os outros aqui pra eu poder brincar bastante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Bom fim de semana. Brinquem bastante. Obrigado.